Tricocetum ceboleta Se você ainda não é inscrito no canal e está vendo esse vídeo Compartilhe com seus amigos Distribua no facebook, whatsapp, onde você se inscreve e distribui Então vamos lá Eu quero mostrar para vocês dois tipos de cultivo em tricocetum No caso do onci de ceboleta Esse aqui é o meu onci de ceboleta Que vocês já devem conhecer O ano passado ele deu 43 flores Nesse bulbo pequeno Ele tinha sido replantado há pouco tempo O ano passado ele estava em uma casca Não estava se desenvolvendo bem Os bulbos estavam caindo Tanto é que esses bulbos já estão há muito tempo assim Mas não tem problema não, já se recuperou Ele caiu, quebrou, aí eu tive que replantar E o que aconteceu? Eu replantei ele na brita Brita, com um pouquinho de carvão só Mas é tudo praticamente brita E o que aconteceu? Ele se desenvolveu, esse bulbinho aqui Floresceu, lindo, maravilhoso Tem vídeo mostrando ele aí no canal E agora ele está florescendo fora de época O que aconteceu? Ele brotou Esse broto gigante Que olha a grossura e o tamanho Desse bulbo aqui Enorme, grosso, super saudável Olha, e alto Ele estava, o dia que eu medi ele Ele estava com mais ou menos uns 49 centímetros Está enorme, 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 enorme Olha pra vocês verem E agora ele está vindo com a haste gigante Da grossura do Amphalaenops Olha a grossura do meu dedo Próximo da haste A haste é muito grossa, muito grande E nem começou a se desenvolver ainda Olha pra vocês verem Então, ela já está mais ou menos com 60 centímetros Acredito E nem apontou forma de bifurcação de botões Então ela vai crescer muito Então vamos lá O cultivo dessa planta Planta que gosta de muita luminosidade Tá? Vegetta em lugares tórridos Tórridos Os lugares onde essa planta vegeta é tórrido Seco mesmo Por isso que ela tem muito no Nordeste Porque é seco Tem uma época do ano que cai todas as folhas das árvores E não chove E é a época que ela começa a florescer Então vamos falar sobre isso Morfologia dessa planta É a planta que durante a primavera inteira Ela brota Cresce e se desenvolve Chegando a partir de março Maio em diante Os brotos já estão quase formados em maio Assim que entra o período frio Do outono Mais ou menos começa antes do inverno Porque o outono O outono aqui pra gente é frio também Tá? Então é o que eu falo Outono frio por causa disso E o que acontece? Ela começa a emitir suas artes florais Tá? Entrou o outono Então é uma planta que floresce no outono Praticamente Eu não entendi a minha Porque ela floresceu agora no verão Não é época Não é período Tanto é que tá vindo muito bonita Então deve vir uma floração espetáculo aqui Nesse ano passado Ela deu poucas Muitas flores nesse bobinho pequeno Imagina uma haste desse tamanho Deve ser um Vai vir um show aqui E é claro que vocês vão participar disso Tá? Então Ela não precisa de estresse hídrico Tá? Aceita muito bem cascas de madeira Eu vou mostrar pra vocês uma minha Na casca de madeira Como é que é A adubação pra essa planta A adubação normal Odeia água É um tipo de planta Que ela não tolera excesso de umidade Então ela tem que molhar E secar Tá? Não adianta botar muito esfagno Muita coisa Você só vai matar ela Porque ela vai apodrecer todinha Ela tem uma base Um pequeno Essa aqui no caso é a folha dela E o pequeno bulbo É bem aqui dentro Não sei se eu vou Na outra planta dali Eu consigo mostrar pra vocês Com mais facilidade Que ela tá no tronquinho Tá? Então o que acontece Ela apodrece esse pequeno bulbo Ele apodrece mesmo Ele mofa e Pretece E a folha cai Quando você vê Já tá murchando a folha Você não sabe o que que é A planta já tá morrendo Tá? Então o que acontece Molhou Secou Adubação normal Comum Tá? Pode ser um adubo foliar Que como ela gosta de madeira Ela fica com as raízes aéreas Você vai lá com a bomba De pulverização E dá uma adubação foliar Muito boa Eu uso piter Tá? Floração e manutenção Nas minhas E o resultado é muito bom Aqui é claro que eu botei Um pouco de rimitsu Tem rimitsu aqui dentro também Tá? Antes dela florescer Eu botei o rimitsu Eu acredito que não tenha sido Ainda o tempo do rimitsu Que só tem dois meses Que eu botei o rimitsu E ela já estava com esse bulbo Bem bonito desenvolvendo Então pode ter sido E pode não ter sido A ajuda do rimitsu Eu não vou afirmar Mas que o rimitsu é bom É Porque teve plantas minhas Que estavam desidratando Debilitada E os bulbos novos Estão vindo imensos De grande Lindo e maravilhoso Depois do rimitsu Então o que é que acontece As flores são amarelas Tá? Bem bonito Quem tem essa planta Quem tem essa planta Sabe a beleza Que essa planta é Tá? E é um tipo de oncídio Que naturalmente Não adianta você manter A haste Quando cabe a floração Pode cortar na base Tá bom? Então era isso Que eu queria falar Sobre essa planta E eu quero mostrar Para vocês agora O cultivo dela Não é difícil Tá gente? Se deu para vocês perceber Pelo que eu falei Não é uma coisa complicada Então eu vou mostrar Para vocês agora No tronquinho Então dá para cultivar ela Das duas formas Tá? Essa minha está no tronquinho Assim como a outra estava Olha Esse aqui é o broto novo Acredito que ele vai vir floração Porque ele está entumecendo Aqui na base Está ficando bem durinho Meio comprido Meio alongado Acredito que vai vir Uma haste floral Então eu não estou entendendo O estilo da questão Que essas tricocetas Estão tudo florescendo agora Não estou entendendo isso não Não é época E eu fiquei passado Olha o enraizamento Dessa planta Na madeira Isso aqui é um tronquinho De gabiraba Que eu sempre falo Nos meus vídeos Que eu uso Adoro E adubação foliar normal Então é uma planta Que gosta de muita luminosidade Tá gente? Oncídeo ceboleta No caso Eu vou falar na língua de vocês Oncídeo ceboleta Gosta de muita luminosidade Os meus ficam todos A 50% Luminosidade 50% Rego todo dia Porque como essa aqui Está no tronquinho E esse aqui está na brita Há necessidade de regar todo dia Se você bota uma quantidade X de esfagno Um pouco a mais Então não precisa regar todo dia Regue de 2 em 2 dias 3 em 3 dias Dependendo da quantidade De esfagno E de regas Que você faz nas suas plantas Tá bom? Então era isso Que eu queria mostrar para vocês Quando ela tiver florida É claro que eu vou mostrar O vídeo dela florida No canal Tá bom? Então não esqueça De deixar o like de vocês Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau